METROPOLINTANA Essa música eu dedico pro Juninho Tem que tomar cuidado com os orangotangos, hein? Andam carados Outro que eu odeio é aquele cara que faz o comercial das Casas Bahias, viu? Qual dele? Esse novo que tá fazendo o comercial das Casas Bahias. Eu tenho um ódio dele, que ele tem um programa na TVE do Rio de Janeiro. Nossa. Eu tenho um ódio desse cara. Você não sabe o nome dele, não é? Não sei, lógico que não. Eu tenho ódio dele, você acha que eu vou procurar saber o nome do cara? É pra xingar mesmo, isso não é problema. Bom, o negócio é o seguinte, vamos atender os ouvintes aqui. Hoje aqui no Chupim, dois ouvintes aqui, muito conhecidos aqui nesse programa. É a Silvia do Embugaçu, aquela que fica gritando. Silvia, Silvia. Bebe, bebe, bebe. Né, Silvia? Tudo bem, Silvia? Tudo, tudo bem. Tudo jóia? Tudo. Tranquilinho? Tudo bem, tranquilinho. E temos aqui também o Júlio da Vila Albertina. Tudo bem, Júlio? Tudo. Tranquilinho. Ninguém tá ligando pra te cantar hoje, que interessante, né? Entra pra lintana. Por favor, eu queria falar com a dona Félia. A dona... Olha a tua mãe, o Júlio da Vila Albertina. Alô? E aí, mano? Quem é? É o Dino de Guaranasas, velho. Fala, velho. Aí, queria mandar um abraço pro Juninho, tá ligado? Certo, mano. O maluco da quebrada, velho. Tá bom. E queria falar pra esse maluco aí, ó. Aproveita essa chance aí, meu velho, que aqui fora o barato é daquele jeito, firmeza? Ih, maluco, o que você tá falando aí eu nem te conheço. Aí, mano. Eu posso sair de catarro por esse vidro aí, bater sua cabeça aí. Aí, vem agora, vem agora que eu tô esperando aí. Aí, então firmeza, então. Beleza. Você, essa mina, vai voar pela janela. Beleza, vem aí, mano. Firmeza, então. Firmeza, então. Me aguarda aí, eu vou acelerar. Aguardo, eu te aguardo. Firmeza? Firmeza, meu. Tchau. Tá ficando corajosinho aí. Alô. Alô. Quem é? É o Wilson de Guarulhos. Fala, Wilson. Você é bem-se assim, eu queria deixar o telefone dela. Você tá bem animadão, né, Wilson? Estou. Tô vendo. Quer teu telefone, velho. Eu, eu, eu até parece. Eu não te conheço, como é que eu vou te dar meu telefone? Não, mas a gente pode se conhecer. Ah, tá. Tá bom. Conversa. Depois a gente conversa, então. Mas conversa um pouco com ele. Não, agora. Vai, Silvia. Que mergulho. Fala alguma coisa. Então. Não, eu não te entendi. Não tô ouvindo, se você não fala no microfone. No microfone. Não me lembro. Tá bom. De onde você é? Guarulhos. Olha. Não, e, ah, sei lá. O que que é? Não, eu só queria ligar só pra te conversar como amigo, só. Ah, é? É. Ah, tá. Tá. E, ah, tá bom. A gente conversa depois. Pera. Não tem, aqui não é televisão pra você fazer mímica. Você tá com vergonha? Eu faço, sim. Gente, o que que eu posso fazer? Alô. Alô, Debbie. Quem é? É o vagalume. Fala, vagalume. Eu queria falar com essa mina aí, meu. Silvia. Não, quero ir falar, Silvia. Não adianta. Quero ir falar. Fala. Não, fala, fala, por favor. Vai. Alô. Alô. Silvia. Oi. Eu queria ser convertido por você, meu. Olha que legal. Eu não sou crente, não. Não? Fala no microfone, Silvia. Não, eu não tenho esses donos. Ela é ou não é, Debbie? É. Eu sou. Tá bom. Eu sou, mas eu não tenho esses donos, não. Eu moro perto de você, sabia? O quê? Quem é? Hã? Qual é o seu nome? Hã? Qual é o seu nome? Ah, não posso. Eu sou conhecido. Se eu falar, aí todo mundo vai saber. Pode me chamar de vagalume. Peraí, qual é o seu nome? Onde você mora? Não, eu moro um pouco longe de você. Mas onde você mora? O bairro? É. Santa Júlia. Você conhece? Nossa. Conhece, né? Não, eu não te conheço, não. Tchau. Metropolitana? Fala, Bebe. Quem é? É Ricardo da Saúde. Fala, Ricardo. Viu, Bebe? Era pra me estar aí também, viu? É mesmo? É lógico, eu sou conhecido, pô. Não, mais ou menos. Ah, não. Eu sou conhecido, Bebe. Você tá fraquinho. Eu faço todo mundo rir aí. Tá bom. Beijo, outro tio. Ah, não, vagabundo. Deixa eu falar, meu. Metropolitana? Boa noite. Boa noite. E aí, Bebe? Aqui é o Rony de Diadema. Fala, Rony. Posso fazer uma pergunta pro Júlio? Mano, Júlio da Belo Horizonte. Fala aí, doida. E aí, cara? Certo. Ô, tem uma pergunta pra fazer pra você, cara. Eu sei que você vai me zoar, mas beleza, vai. Não, não vou, não. Ah. É, a pergunta é a seguinte. Quem é mais zoeiro, o Zeca ou o Pardini? Tá no mesmo nível, né, meu? É difícil analisar, mano. Não, mas o Pardini, ele aparece na televisão, então acho que ele tá um pouco melhor. O Zeca é pior. Mas você consegue ser mais zoeiro, cara. Ô, eu sou o maior zoeiro, né, meu? Não, mano, você é mó zoeiro, velho. É um brigadão, meu. Ô, fala pra velho de me convidar aí, mano. Não, que eu vou ligar agora pro Cogumelo do Som. Cogumelo do Som? Cogumelo do Som. Vamos ligar pro Cogumelo do Som. Aquele japonês que aparece na televisão. Não. Vamos ligar pro Cogumelo do Som. Cogumelo do Som. Você nunca viu Cogumelo do Som? Eu aqui não. Não mesmo? Não, sério. Você não assiste televisão? Nunca. Eu assisto. Tô convertido também. Cala a boca. Eu não vejo a televisão. Cala a boca. Cogumelo do Som, vou falar com o Roberto aí. Alô? Alô? Quem tá falando? Quem é? Peraí. Meu capeta. Alô, Roberto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A possibilidade do senhor Roberto? Isto. Ô, senhor Roberto, boa noite. Boa noite. O senhor que tá vendendo Cogumelo do Som? Isto. Opa, tô interessado, rapaz. Me diz uma coisa. Funciona mesmo isso? Olha, 99,9% que compra comigo tá funcionando. Mas é daqueles japoneses lá da televisão? Olha, é ele. Quer dizer, o produto dele é plantado em São Paulo, né? E o nosso produto é plantado aqui no interior. Certo. É, inclusive, são dos mesmos, ou a semente, né? Que eles dizem, nosso nome de composto. Ah, mas, 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 me diz uma coisa, o Cogumelo do Sol, ele é um cogumelo normal? Como que é? O, existe dois mil e seiscentos e trinta, mais ou menos, tipo de cogumelo diferente. É, mesmo? É. Eu pensava que existia só o venenoso e o não venenoso. Não, não. Existem alucinógenos, que são vários alucinógenos. Ah. E são vários, é, venenoso, tem vários comestíveis. Ah. Então, é, eu tava lendo, eu vou assistir no Globo Repórter, inclusive, é dois mil e seiscentos e trinta, parece, espécie de cogumelo diferente. É, mesmo? Ah, bom, pra o senhor ter uma ideia, aquele que o senhor compra em, em vidrinho. Ah, eu já comprei, né? Aquela é o champião, é uma espécie de cogumelo. Ah, é um dos cogumelos. Isto, e tem aquele outro. Nós chamamos, é, é conhecido mais como orelha de pau. Orelha de pau, acho que eu sei que é. Tipo de cogumelo. Já sei qual é. É, veja bem, é porque eu tô querendo cogumelo assim, estes que funcionam mesmo, né? Uhum. É, na verdade, é o seguinte, é, eu, eu posso até falar um pouco numa particularidade minha? Pode, eu, normalmente, quando eu vendo cogumelo, porque eu não, não exporto, não vendo pra ter cheiro, pra revender, tá? Ah, é melhor não. É, eu já vendo diretamente pro consumidor. É verdade. E além de eu vender pro consumidor, eu, eu gosto de saber o que a pessoa tem e que estágio que ela tá na doença. Por, por, por quê? Oi? Por, por quê? Por quê? Por quê? Porque eu, quando eu me propus a, eu trabalhei 21 anos em banco. Meu Deus. E, e hoje, é, eu mexo só com isso. Uma, que é a minha renda de, é, a, a minha renda. É verdade, é a renda. Tá? É, é isso daí. Então, eu não posso simplesmente, é, um cliente meu comprar. É, não tem, senão morre, vai morrer. Não fazer o efeito. Vai morrer na praia, né? Então, e não fazer o efeito e, e simplesmente ele deixar de comprar o meu produto. É verdade. Então, eu fiz um estudo, eu fui fazer, é, estudo com isso, conversei com médicos. Converte. Eu fui em, é, Águas de Lindóia. Águas. Pra conversar com os médicos, nutricionistas, é, a parte que mexe com botânica, nutricionista, com vários tipos de, de médico. Aham. E disso daí, eu, é, através de pesquisa, então, eu tenho, faz três anos que eu mexo com isso. É, não, eu não comecei ontem, faz três anos já. Então, eu, particularmente, eu tentei estudar isso daí, quer dizer, é, conhecer o que é que eu tô produzindo, pra quem eu vou oferecer e como eu vou oferecer. Então, eu fiz a pesquisa, é, pra não ter problema de a pessoa chegar e tomar uma vez e não funcionar. E ela deixar de comprar o meu produto. Então, normalmente, quem compra o meu produto, ele torna a comprar. Você entendeu? Alô? Tava dormindo? Alô? Oi? Oi, ó, desculpa, rapaz. É que, ó, eu acordei hoje pra ver o jogo. Ah, tá. Ih, acordei cedo, viu, rapaz? Não, tô tudo bem, sem problema nenhum. Desculpe. E, mas, o cogumelo, esse que o senhor tá vendendo, ele é, é, é do bom, então? É, o Agaricus Blazer Murriu, que é o nome científico dela. Aham. Tá? Uhum. E, 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 e como funciona? Como que eu tomo ele? Não, é, vai tomar em chá. Sei, mas, como que faz, assim? Não, isso daí, então, isso vai depender da, da, do, do, no qual estágio o senhor tá, né? Faz o seguinte, amanhã o senhor liga pra mim. Hoje não tem condição. Alô? Oi? Perdão, rapaz, perdão. Não, não, tudo bem, o senhor tá, é, sem condição, então amanhã o senhor liga pra mim. Mas sabe o que que é, rapaz, é que eu preciso urgente, eu preciso revender também, né? Eu tava querendo comprar em média, assim, de começo, de 300 potes pra eu revender, né? Revender porque eu tenho interesse de usar e revender também, né? Não, agora, é que eu, eu, como eu falei pra você, eu não tenho interesse de colocar pras pessoas revenderem pra mim. Nessa parte eu não tenho interesse. Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.